Amor Amor não me deixe na solidão Não maltrate o meu coração Que eu estou sem convênio Eu estou sem convênio Amor não me deixe tão triste assim Não faça eu tentar o suicídio Que eu estou sem convênio Eu estou sem convênio Eu prefiro morrer nos teus braços Do que ser internado no hospital E ficar abandonado, largado, desprezado Sem assistência social Eu te peço, meu bem, por favor Não me deixe sozinho Me faz um carinho Se não eu desmaio Eu fico nervoso E eu estou sem convênio Amor não me deixe na solidão Não maltrate o meu coração Eu estou sem convênio Eu estou sem convênio Amor, não faz isso comigo Você sabe que eu não posso ficar nervoso Porque eu desmaio E o sistema público de saúde nesse país Você sabe que não funciona E eu estou sem convênio Eu prefiro morrer nos teus braços Do que ser internado no hospital E ficar abandonado, largado, desprezado Sem assistência social Eu te peço, meu bem, por favor Não me deixe sozinho Me faz um carinho Se não eu desmaio Eu fico nervoso Eu estou sem convênio Amor, não me deixe na solidão Não maltrate o meu coração Eu estou sem convênio Eu estou sem convênio Eu estou sem convênio